Minha palavra é Rodrigo Martins. Senhor Presidente, quero registrar a nossa posição na votação da PEC 233. Nós sabemos as dificuldades que os municípios do Brasil, dos estados brasileiros, estão tendo momento. Nós passamos por uma crise financeira, econômica, onde muito precisa ser feito. Mas mesmo sendo da oposição, jamais poderia votar contra a população do estado do Piauí, o estado qual aqui estou representando. Mas quero fazer um alerta e uma cobrança ao governador Wellington Dias, que ele possa realmente aplicar esses recursos em obras necessárias para o nosso estado e para a nossa população. Que ele possa dar atenção e que possa mostrar, porque ao longo desses dois anos ainda não mostrou o que o governo do estado está fazendo.